Seja bem-vindo ao canal Pocahiceee! Vídeo inédito da Jessi com o Luque Jessi chora horrores quando vê o Luque em casa pela primeira vez Ai, que fofinha com os aventureiros Dá like e se inscreve aí! Gente, eu vou mostrar pra vocês o que é o fato de mãe real aqui Ó, o Luque tá danando Estamos cuidando Ele tá dormindo na minha cama agora, com a câmera na minha cama Eu comprei uma caminha pra colocar pra ele Que eu vou trazer nesse papo de mãe Resolveu querer escalar o berço dele Enfim, essa manhã ele resolveu pular do berço E a gente vai contar sobre isso Então eu comprei uma caminha nova pra ele, que ela vem colada no chão E aí veio a culpa, quando aconteceu o bichinho de mal Enfim, falaremos sobre o pessoal pra vocês verem O papo de mãe é real, são 10h24 E a hora que a gente tá conseguindo gravar esse vídeo Eu falei, gente, os primeiros meses que a criança nasce Nossa, a gente tá se sentindo tão mal Tão mal Eu me lembro de chorar sem motivo Nenhum Nada, sabe? Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Que galera, botem aí pra nós Que eu vou colocar agora Não arrasa um panjo Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse vídeo Depois eu te mostro Eu tô com o Lúcio, assim Acho que ele tem uns 4 dias E eu tô chorando muito, gurias Muito, muito Assim, eu não... Até agora ele dá vontade de... Eu tô chorando muito, muito, muito E eu olhava pra ele não dá vontade de... De comer ele E agarrar ele E nunca mais soltar, sabe? Aquela coisa assim, é meu E isso é muito... Um instinto assim que a gente vê nos animais Né? Aquela com aquele instinto leoa mesmo De agarrar e falar assim, daqui ele não vai sair Sabe? Então, acho que era essa... Eu tinha esse sentimento nos meus primeiros dias Eu falei que a gente ia botar essa frase Mas eu já tô comentando algumas coisas É... Eu tinha, assim, um sentimento de... Ele é meu E eu vou proteger ele de tudo Porque quando ele tava na barriga Quando ele tava na minha barriga Eu sabia onde ele tava Se ele tava bem Ele se mexia Ele era ali Ele tava 100% embaixo da aninha asa Quando ele nasceu Ele nasceu pro mundo também Né? Pras experiências do mundo também Então ali Eu me sentia também muito vulnerável Sabe? Assim, eu preciso proteger ele E aí